Fala aí moçada, beleza? Gustavo Guerra e Liza Cássia. Hoje é dia de... GG Responde! É isso daí, nós estamos indo almoçar, certo? E a gente vai achar um lugar especial aí pra poder fazer as perguntas e respostas. Espero que vocês gostem, pois a gente faz isso com o maior carinho pra vocês, certo? Fala aí moçada, nós de novo aqui nós, como falamos, estamos indo almoçar. Estacionamos os carros, os carros não, o carro, né? Lá atrás. E a gente vai num restaurante muito legal, Liza Cássia gosta muito. Eu adoro aqui, é pertinho da academia que eu treino. É um lugar bem bacana, bem aconchegante. É comida japonesa, é comida japonesa assim por... É buffet. É buffet, né? Isso. Eu ia falar por quilo, mas também é por quilo, né? É. É isso daí. Vem aqui, ó. Yagi. Agora está gravando. Está gravando. Dá pra se ver? Você tem certeza? Tá. Dá pra se ver. Você tem certeza que está gravando? Está cortando a minha cabeça? A minha não. Assim está bom. Assim está bom. Assim está bom. Um, dois, três e foi. Fala galera, beleza? Vocês não acreditam que aconteceu com a nossa gravação. A gente ficou respondendo todas as perguntas que nem o dois besta. E porque a câmera não estava gravando. Nossa, tinha ficado irado, meu. Puta, Liza Cássia pegou umas piruetas aqui assim. Agora não sei se ela vai fazer negócio. Eu dei um mortal pra trás aqui. Nossa, foi alucinante. Pena que não gravou. Pena que não gravou, meu. Meu, o seguinte, nós estamos aqui no Parque Barigui, certo? Então, uma gravação ao ar livre aqui. Então, com certeza vai aparecer uns barulhinhos, nada a ver aí. Mas vai ser muito legal um local diferente. Quando eu estava treinando muito, meu, eu vinha correr nesse parque aqui. É irado, assim. Tem um lago ali, assim. É bem bacana, bem limpinho, bem organizadinho. Se curte aqui, Liza Cássia? Eu adoro. Dá branda de patins. Liza Cássia comprou até uma água de coco. Comprei. Posso tomar um pouquinho? Eu já estava com a garganta seca de forma. Nossa, água de coco, meu. Vem da garrafinha geladinha, assim. É top, meu, o negócio aqui. Muito bom. Então, vamos aí. Vamos repetir as perguntas, né? Vamos. Mas vai ser legal também. A gente já está mais treinado. A gente já treinou. É isso aí. Então, vamos à primeira pergunta, Liza Cássia, meu amor. Primeira pergunta é do Victor Carlos Ferreira. Grande Victor. Comecei a estudar guitarra há pouco tempo, que por sinal é uma das minhas grandes paixões. Estudo em torno de duas a três horas por dia. Tento manter o máximo de foco. Esse tempo de estudo é o suficiente para uma evolução considerável? Meu, duas horas a três horas, eu acredito que sim, meu. Porque se você estudar com bastante qualidade, certo? Não ficar perdido, tocando músicas nada a ver. Ou às vezes você fala assim, ah, vou tocar uma música, agora vou tirar uma outra coisa. Agora vou estudar um pouquinho uma escala. Agora vou estudar um pouquinho um arpejo. Se você for focado. Eu quando começo a estudar, meu, eu focalizo o que eu quero. Ah, eu tenho que estudar arpejos. Meu, eu fico o dia todo estudando arpejos. Só isso. Ah, eu preciso estudar mecanismo, técnica. Eu fico o dia inteiro estudando só isso. Eu sou um cara assim que eu não consigo ficar estudando coisas aleatórias. Eu fico estudando focado em uma coisa só. E é claro, eu tenho o meu momento de lazer também na guitarra. O meu momento de lazer é improvisar. Duas a três horas está excelente. Mas quanto mais você ficar no instrumento, melhor você ficará. Certo? Meu, tem uma coisa assim que não tem jeito, né? A repetição gera a perfeição. Então, quanto mais tempo você estudar, melhor você vai ficar. É isso aí. Pergunta do Pedro Oliveira, de Minas Gerais. Grande Pedro. Te acompanho há muito tempo. Você me motivou a estudar e correr atrás dos meus objetivos na guitarra. Legal. A cada vídeo postado me motiva a não desistir do meu sonho. Nos últimos meses estou me sentindo desmotivado para estudar. Meu trabalho cansa muito mentalmente. E quando chego em casa, não tenho ânimo para estudar. Sempre gostei muito, mas estou enfrentando esta dificuldade. Você tem algum conselho para me dar neste caso? Meu querido, primeiro eu fico muito feliz que você... Que os vídeos que eu posto lhe ajudou de uma certa forma também. Eu não sei se você conhece também. Tem o meu site, gustavoguerra.com.br Onde eu dedico a minha vida sobre esse site, colocando materiais de extrema qualidade. Meu, mas eu entendi o que você falou. Se o teu trabalho puxa muito, é cansativo, mentalmente. Ainda você tem que pegar a guitarra para estudar elementos complexos. É meio complicado. Se você está passando por essa fase, eu acredito que você tem que estudar coisas que estão mais dentro do seu nível técnico, certo? Que você fique feliz. E você também buscar tocar músicas que você gosta, para você ter essa motivação. Você ver o seu esforço acontecer. Então, é claro, às vezes não adianta sonhar assim. Pô, meu, eu quero... Não sei se esse é o seu caso. Pode ser que seja, mas vamos supor o cara que sonha em tocar uma música do Malmsteen, mas não tem a técnica. Então, a frustração é muito grande. Não digo que você nunca vai tocar. Meu, se eu que sou um Zé Mané consigo, você também vai conseguir, meu. Porque é dedicação, é horas e horas. Mas tente buscar coisas que você gosta fazer na guitarra. Com certeza vai melhorar bastante. É isso aí. A próxima é do Rafael Azevedo. Poços de Caldas. Certo. Grande Rafa. No seu treino diário, você segue um cronograma com exercícios definidos ou estuda de maneira livre? Basicamente, uma coisa que eu respondi logo no começo ali. Mas eu estudo de forma livre, meu. Como eu falei, eu tento focar no que eu preciso. Se eu preciso melhorar os meus arpejos... Meu, porque quando a gente fala de arpejo, eu sempre penso em cinco posições de arpejos. Certo? Numa família determinada, digamos, o sétima maior, sétima maior e nona, ou menor com sétima, menor com sétima maior, ou inserindo uma nona. Meu, então é muita coisa de arpejo. Certo? E fora isso, cinco regiões, doze tonalidades. Então, meu, eu não tenho mais coisa para estudar. Eu não consigo... É muita coisa sobre um assunto só. Então, meu, eu não posso me dar o luxo de, ah, agora vou fazer tal coisa. Meu, é o arpejo o dia todo. E, às vezes, o dia seguinte é a mesma coisa, né? Então, basicamente, é isso. Deixa eu ver se está gravando. Está gravando. A pergunta do Anselmo Costa. Estou engatinhando na guitarra. Quero saber o que estudar primeiro, escala pentatônica ou modos gregos? Meu querido Anselmo. Tem aquele vocalista lá do Pantera que eu adoro. Filipe Anselmo. Sabe Filipe Anselmo? Conhece o Filipe Anselmo? Eu não conheço. Aquele vocalista do Pantera, você sabe que é o Pantera, né? Eu sei. Mas eu não sabia o nome dele. Anselmo também, né? Ah, é. Meu querido, se você está engatinhando na guitarra, eu vejo que você quer dar um passo muito grande, né? Modos, pentatônica... Meu, existe uma pira da galera que, às vezes, não sabe bem o que é o conceito de modos gregos. Às vezes, o cara pensa que é uma escala só, meu, mas elas são intenções, certo? Eu tenho um estudo no meu site de todos eles, do Jônio, do Dórico, do Frígio. Então, é importante você conhecer essa parte. É um assunto super complexo, extenso e difícil. Então, eu acredito que a primeira solução para o que você quer é as pentatônicas. Mas eu acredito que você deveria estudar outros critérios, tipo divisões rítmicas, parte de harmonia, entender campo harmônico, entender intervalos, para daí você começar a estudar a pentatônica. Meu, eu tenho um curso especial para você, que é o intermediário, os primeiros passos. Meu, você que está perdido, não sabe o que estudar, meu, esse curso é animal. Eu falo desde fraseados, concepções de penta, de modos, aplicações, sobre o backing track, parte rítmica, parte teórica, é animal. Então, é isso daí, intermediário, os primeiros passos. Se você não quiser comprar, a minha dica é a pentatônica mesmo, né? Pergunta do Matheus Tules. Primeiro, meu amor, você não quer tomar uma aguinha de coco? Eu quero. Você não quer, ó, quer tomar uma aguinha de coco? Eu quero. Então, vamos esperar ali a casa e tomar uma aguinha de coco, com seus vagabundos, você é vergonha. Porque ela lê tudo isso daí, ela não me ofereceu água de coco. Você não tomou, meu amor, desculpa. Eu aceito, eu aceito também. Tá melhor agora? Eu tô. Então, qual é a próxima pergunta? A pergunta é do Matheus Tules. Grande Matheus Tules. Um brinde pra você. Quais dicas você daria para quem pretende iniciar uma carreira na música? E qual foi a maior mudança no mercado que você sentiu ao longo dos anos? Meu, então lá. Quais são as dicas para quem pretende iniciar uma carreira musical, carreira de música? Meu, na verdade, eu acredito que isso é uma dica para qualquer profissão. Primeira coisa, seja muito caprichoso, certo? Muito criterioso. Porque coisas boas não tem como segurar. Se você for bom, se você for caprichoso no que você faz, outras pessoas vão ver isso. E as pessoas vão buscar. Então, se você faz porcaria, não vai. Se você faz coisa boa, pode ser que demore. Porque é demorado. Hoje, criar uma carreira no YouTube ou no Instagram é bem difícil, né, Alice? Muito difícil. É muito difícil. Até porque hoje temos uma imensidão de porcaria. Exatamente, né? É, que tira o foco das pessoas, né? Mas sempre tem os que querem buscar um conteúdo que agregue valores. Sim, é claro que a porcaria, a risada, o entretenimento ali, com certeza tem um fluxo maior de pessoas. Mas, meu, faça teu trabalho bem feito. Eu estava conversando com a Lisa aqui sobre carreira musical. Você já ouviu falar de artistas de uma música só ou artista que tem uma música só e é aquele sucesso relâmpago? Meu, às vezes a pessoa faz, sei lá, geralmente é uma porcaria, né? Geralmente é uma letra engraçada, realmente é uma coisa assim do cotidiano. E, meu, é muito difícil essa pessoa conseguir ter uma projeção. É difícil também no YouTube você viver sendo um palhaço também, né? Você fazer palhaçada. Eu digo assim, pô, a galera que faz, não sei o quê, banheira de Nutella. Eu sou meio velho, não sei se tem ainda, mas acho que teve uma fase que sempre ficou na minha cabeça. Mas, meu, tem uma hora que enche o saco. Não vai, então você tem que se dedicar e você construir uma carreira sólida. Porque você pode ter um sucesso também momentâneo, né? Que, às vezes, não vai, né? Então faça as coisas que, com certeza, vai rolar muito legal. E ele pergunta se a mudança do mercado, se eu senti alguma mudança no longo dos anos. Meu, é isso que eu já te respondi. Esse lance, as pessoas estão querendo dar risada. Putz, meu, querem muita coisa de graça também. Falta um pouquinho, não digo, não estou generalizando, mas, às vezes, pô, vou dar uma força para esse músico aqui, vou comprar o material dele. Fala de qualquer um, sabe? É buscar as coisas originais, é prestigiar o músico. Então, isso daí, meu, se você vive disso, né? Você e vocês e todo mundo, sempre valorizem, certo? Nunca queira pegar nada pirata, nada. Ajude o músico sempre a estar em evidência. Isso aí. Vamos para a pergunta do Guilherme Franco. Guilherme Franco, seja franco da sua pergunta. Piada bosta, né? Qualquer pessoa pode ser um guitarrista de alta performance? Ou a pessoa já nasce com esse dom? Meu, toda pessoa pode ser um guitarrista de alta performance. Se basta, que eu sempre venho falando aqui, dedicação, dedicação, esforço mais esforço, você com certeza vai conseguir. Então, meu, não tem fórmula mágica. Você tem que se dedicar, né? Ser criterioso para você alcançar alto nível no instrumento, né? É isso aí. Vamos para a pergunta do Alexandre. Alexandre, essa pergunta é massa. Olha só. Vini Moore, é apenas mediano ou muito injustiçado? Meu, eu achei essa tua pergunta assim e eu me assustei um pouco, né? É verdade. Porque, na verdade, ele está fazendo uma pergunta para mim. Se ele acha que o Vini Moore é mediano ou injustiçado. Ele, se a gente for comparar ele com o Steve Vai, com o Malmö, esses guitarristas que estão sempre em alta projeção, pode ser que seja um pouquinho injustiçado. Meu, mas ele é um cara reconhecido mundialmente. Com uma criatividade enorme, uma técnica enorme, um bom gosto. Eu sou fã de carteirinha. Meu, quando eu comecei a estudar Satriana, Steve Vai, e quando eu vi Vini Moore, eu pensei, meu, esse cara coloca todo mundo no chinelo, né, velho? Eu simplesmente adorei. Agora, essa tua pergunta, ela me causa um negócio. Porque você colocou assim. Você colocou, né? Ele apenas... Apesar de ser uma pergunta, mas é uma coisa que você pensou, né? Vini Moore é mediano ou injustiçado? Meu, se ele for mediano, eu estou fodido. Porque, meu, o Vini Moore está anos luz, assim, acima de tudo, do meu conhecimento, de tudo. Vini Moore é um mago ali, meu. Se ele é mediano, eu sou um bosta. Eu sou um cagado, né, velho? Essa tua pergunta, às vezes, me dá vontade de pegar e desligar a câmera e ir lá ou estudar ou quebrar tudo que eu tenho. Vamos estudar. É, eu tenho vontade de quebrar tudo. Olha, esse parque é bacana, Liza Cassi, eu curti ficar aqui. Porque se o Vini Moore é mediano, eu posso pegar e montar uma barraquinha aqui. O que você sabe fazer de bom pra comer aqui? Pra comer... Ah, eu sei fazer palha italiana. Palha italiana, dá pra vender aqui? Ah, dá pra vender palha italiana, brigadeiro. Brigadeiro? Também. Vamos fazer isso. Porque se o Vini Moore for mediano, eu tenho que parar, meu. Eu tenho que parar aqui e vou vender palha italiana. É boa palha italiana? Isso, é ótimo. Poxa, meu amor. Você quer mais água de coco? Não quero, meu Deus. Eu quero. Meu querido, Vini Moore é um Deus. Deus o livre. Vini Moore, pra você é um gole. Seu vagabundo. Vamos à pergunta do Diógenes. Diógenes. Se não tenho guitarra, o melhor para treinar as escalas de improviso é um violão nylon ou aço? É questão de gosto? Meu querido, é questão de gosto, sim. Violão de aço, de nylon, questão de gosto. Eu gosto mais do violão de nylon, assim, longe, assim. Eu curto muito o som do nylon. Eu acho que pra estudar técnica de guitarra, o nylon é muito legal. Isso pra mim. Mas tem pessoas que gostam do violão de aço. É bem preferência, assim, sabe? Como você não tem a guitarra, meu, pega uma hora um violão de nylon, experimente, vai numa loja. Depois pega um violão de aço, experimente. Daí você vai achar o que é mais legal pra você, assim. E é realmente a questão de gosto mesmo. Legal. Legal, Liza Cássia? É. É bem legal, né? É bem bacana. Liza Cássia é uma figura. Por isso que eu amo ela. Então, vamos lá. Quero de coco? Quero. Posso ler essa daí? Ou não? Você é a leitora oficial. Eu sou a leitora especial. A leitora especial. É, eu não deixo de ser especial. Claro que é. Você é especial pra mim. Vamos à pergunta do Rodrigo Portela. Gegê, o que você faz que deixa a Liza irritada? Nada, nada, Pia. Não faço nada. Eu sou um anjo, Pia. Sou um anjo. Qual que é a próxima ali? E o que você, Liza, faz que deixa a Guga irritada? Ah, Belva, agora nós vamos falar, Pia. Agora nós vamos lavar a roupa suja. Agora nós vamos falar o negócio seguinte. Na verdade, ele perguntou assim... Tá, eu vou falar o que... Olha, a Liza, o que ela me irrita, meu? Quase nada. Porque a Liza é uma das pessoas mais maravilhosas que eu conheci nesse mundo. É uma pessoa, assim, encantadora. Uma pessoa que me joga muito pra cima. Não, assim, de força, porque eu sou gordo. Mas ela é uma pessoa, assim, que sempre tá me motivando. Meu, eu estando aqui pra fazer esses vídeos, meu, graças a ela. Porque ela que falou, né, vamos voltar pro YouTube. O pessoal gosta de você. Você toca mais ou menos, mas agrada alguns aí. Então, vambora. Então, a Liza Cássia e meu querido amigo Robson Sakai também incentivaram. Mas a Liza é uma pessoa formidável, meu. Eu não tenho muitas reclamações dela. Mas vamos falar, né? Que eu me incho o saco nela, às vezes, meu, que ela fica no celular. E, às vezes, eu não sei se ela tá atendendo, ou se tá vendo, sei lá, pornográfico. Quer dizer, tá vendo... Ela não vê essas coisas. Acho eu, né? Acho eu. Que a Liza Cássia... Não, mesmo. Ela tá vendo lá as paradas dela lá. Nosso celular é muito livre, o meu e o dela, assim. Tanto que a senha do meu celular é a mesma dela. Então, eu jogo ali, eu tenho aquele mocado, mas eu jogo aquele... Aquele principal fica ali, né? Pra ela poder ver as paradas, tudo, assim. Não, brincadeira. Não tenho celular secundário, não. Não consegue responder nenhum. Não consegue nem o primário. Imagine o outro ali, né? Pô, mas o secundário é pra poucas coisas, né? É. Mais jogo rápido. Em casa a gente conversa. É mais jogo rápido, né, Liza Cássia? É. Em casa a gente conversa, então. É brincadeira, não tem não. Tem não esse negócio. Mas é isso daí. A Liza é uma pessoa maravilhosa. E, meu, às vezes, esses dias... Ontem, né? Eu tava ensinando ela... A gente conseguiu um PCzinho pra ela, notebook, né? Windows lá. Ah, e eu não sei mexer muito nisso. Porque eu uso Mac há muitos anos. Não é porque eu sou playboy ou burguêzinho. Meu, meu Mac é 2008. Então, é Maczinho velho. Mas ele tá ali. Se Deus quiser, eu vou poder comprar um outro. Meu, mas quando você fala em um Mac... Um Apple de alta performance, meus caras tão loucos. Os caras tão querendo cobrar 20 conto. Meu, 20 conto no computador, eu não tenho condição, velho. Meu... Eu fico com o meu velhinho mesmo aí. Vou fazer uma rifa. Mac, GG. Agora eu vou falar o que me irrita. Nada. Nada. Pra mim, esse assunto já tá encerrado. Ah, já encerrou? Já, pra mim já tá encerrado. Nada. Já falei, já tá respondido? O meu é muito rápido. É só nada. Tá, pode falar. Ah, o Gustavo é uma pessoa maravilhosa. Tá vendo, seus vagabundo? É, não é um personagem atrás da câmera. A câmera, o que ele mostra em lives e quando tá conversando com vocês, interagindo, é a mesma coisa em casa. Mais carinhoso, né? Mais carinhoso, né? Comigo, é lógico. Mas, às vezes, me irrita o celular também. Eu até falo pra ele, a gente vai ter que marcar um horário pra gente conversar, pra eu conseguir falar com você, porque é muito difícil. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que ele faz tudo sozinho, né? Ele estuda, ele grava, ele edita. E, como ele falou, eu super incentivei ele a voltar pro YouTube, então... Mas, às vezes, eu sou chato também. Às vezes, eu sou chato. Às vezes, eu reclamo de algumas coisas. Meu, às vezes, a Alice também é chata, como qualquer mulher. E é isso daí. Mas, a gente tem que... A gente tem que colocar na balança as coisas boas. E, se eu colocar na balança aí, a Alice, assim, gordinha, assim, pesa pra caramba. Não, mas... Eu tô treinando. É. Fala aí. Mas, é muita coisa boa. Eu agradeço, assim, do fundo do coração por ter você do meu lado. Você é uma pessoa muito especial na minha vida. Não esqueça que eu te amo muito. Eu também. Muito. É isso aí. Tem mais perguntas para a Gigi Responde ou encerrou aqui? Tem. Encerra aí que eu vou procurar no celular. Então, é isso aí. Encerra aí que ela vai procurar. Agora, a próxima pergunta é de um... Agora, a próxima pergunta é do meu querido amigo César Evaristo. E tem duas pessoas, assim, que me ajudam muito aqui no YouTube, respondendo grupos de WhatsApp, Facebook. Eu quero agradecer demais essas duas pessoas, que é o meu querido amigo Rodrigo Portela e meu querido amigo César Evaristo. Basicamente, eles são braço direito aqui, assim, ó. É verdade. Só cortar aqui no meio, aqui, os dois aqui. Olha, se vocês tiverem alguma coisa aí, sempre pergunte aí para o César Evaristo ou para o Rodrigo Portela aí, que são as pessoas aí que me ajudam aí no YouTube aí. E temos a pergunta do meu querido César Evaristo. Bora lá, César. É isso aí. Olá, casal. Na sua opinião, quais os três erros que os iniciantes e intermediários cometem na hora de improvisar? Poxa, são três erros, meu. Três erros. Três erros. Eu acho que é o seguinte, o iniciante meio que... É difícil você falar assim, ah, meu, erra muito. Porque ele está começando, então tem muitas coisas erradas. Tipo, postura da mão, tipo... O não domínio de uma escala, às vezes tudo de qualquer jeito. Meu, fora de tempo, fora de contexto. Então é uma série de coisas. Mas é claro, iniciante, iniciante. Uma hora ele vai conseguir chegar. O intermediário, o grande problema do intermediário é saber que toca... É achar que toca demais. Porque o intermediário já está ali, né? Já está na balada ali, né? Já está ali. Achando ali que fez ali uma pentatônica, já é o rei. Então, meu, a humildade, em primeiro lugar. E sempre a sede de querer aprender cada vez mais. E nunca estar satisfeito. Quando eu digo nunca estar satisfeito, é que você nunca está satisfeito com nada. Você não pode estar satisfeito com a tua profissão, senão você se acomoda. Você não acha? Com toda certeza. Meu, você fala assim, ah, já estou ganhando bem, já estou tranquilo. Meu, não. Você estuda, estuda, pesquisa. Sempre tem alguém que faz melhor. É, então você sempre tem que buscar algo para que você consiga não se acomodar. Então, o intermediário tem isso, né? E às vezes o avançado também. Às vezes o cara fala assim, ah, eu sou avançado. Que é meio avançado, meu. Eu estava falando com o Zé Alzinho esses dias no WhatsApp. E eu estava mostrando algumas coisas para ele. E ele falou, é, meu, a gente precisa de mais de uma vida para aprender tudo. E realmente, em uma vida só não dá para você aprender tudo. Então, meu, você que está avançado, você pode ter certeza que tem mais coisa ainda para você estudar. A humildade sempre, certo? A humildade eu acho que você consegue pulir isso daí. Mas é mais o senso crítico mesmo, assim. É o mais importante. Você não acha? Eu acho, com toda certeza. A gente tem que evoluir sempre, né? Sempre, sempre. Sempre tem que evoluir. Porque é o que eu falei. Sempre tem alguém que faz melhor. Enquanto você acha que sabe tudo e não está fazendo nada, tem alguém estudando. Eu achei que eu era bom tocando guitarra, sabe? Depois que eu vi aquele vagabundo, aquele Guthrie Govan tocar, eu tenho vontade de matar ele. Água de coco. Águinha. Você sabe que tem uma pergunta para mim? Eu fui tomar água ali e a Lisa Kassia secou a água. Você que? Puta que varinha, meu amor, eu já vou comprar outra. Eu fui ali tomar um golão assim, quando eu vi, o negócio estava vazio. Estava furado. A próxima pergunta agora é para a Lisa Kassia. Você me dá licença? Dô. Me dá licença? Então eu vou lá. Não, pode ler. Olha, Lisa Kassia, ela gosta muito de academia, certo? Lisa Kassia é fissurada. Pena que eu não estou nessa vibe, senão eu estaria zerado assim. Já tive essa fase mais de trincado assim, mas eu não estou tendo muita paciência. Tenho celular aqui. Não, mas eu já sei qual é a pergunta ali, mas esbranqueçou tudo aqui. Lisa Kassia, qual é o grupo muscular que você mais gosta de treinar na academia? Eu vou falar. Pode falar. Gosto de treinar bíceps e tríceps. É mentira. Toda mulher gosta de treinar as pernocas. Vai dizer, quando eu estou na academia, você está lá nas pernocas e flipa lá. Eu gosto de treinar também. É, bíceps e tríceps. Não, mas você gosta mais de perna. É. É que eu não ia falar, né? Eu gosto de treinar o glúteo. Você gosta de treinar a bundinha, né? Gosto. Fazer os negócios. Você falou, vou falar. Eu gosto de treinar os dedos, né? Cheira, velha. Os dedos, né? Tocando, né? Foi o que era para mim. Ah, tá, tá. Eu já interrompi, assim. Outra coisa, Elisa Cássia. O que você gosta de comer? Comida japonesa. Comida japonesa. Sim. É. Uma cor favorita. Roxo. Roxo. Eu gosto de azul. Para mim, a cor predileta é azul. É, sei lá, Elisa Cássia. Marca de bolacha. O que você gosta? Passatempo. Passatempo. Pergunta rápida. Pergunta rápida. Pergunta rápida. Carne mal passada, bem passada, queimada. Mal passada. Mal passada. Isso. É. Gosta de passar pano no chão ou varrer o chão? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. É isso aí, meus queridos. Desde já, muito obrigado por vocês acompanharem. Aqui o GG Responde, junto com o Elisa Cássia, que é uma figura muito importante aqui nesse quadro do canal. E veja só, se você quer fazer perguntas e quer que nós respondêmo-as, certo? Gostou? O português aqui é nervoso, bagarão. Top. Repondêmo-as, certo? Você deixa os comentários nos meus últimos vídeos, certo? Então, sempre nos vídeos mais recentes, veja qual é o último vídeo que eu postei, vai lá e deixe seu comentário, faça sua pergunta, que ali nós vamos selecionar as perguntas as mais legais, assim, e estará ali, Elisa Cássia, com o caderninho dela anotando as perguntas, tadinha. Acho que não precisa, amor, né? Não, pra mim é mais, fica mais organizado. Então tá bom. O celular tem muita coisa. Então é isso aí, nas últimas, nos meus últimos vídeos, dos mais recentes, deixe seu comentário, que eu e Elisa Cássia vamos lá fussar lá e vamos achar a sua pergunta e responder. Meus queridos, muito obrigado mesmo, até a próxima aqui. Muito obrigado, meu amor, por você sempre me ajudar e ficar junto comigo sempre. Certo, meus queridos? Então, vão trabalhar seus vagabundos, vão estudar, que é isso daí. Obrigada, gente. Beijo. Beijo. Beijo.